Relações métricas nos polígonos regulares. Por exemplo, você tem o quadrado que está inscrito, inscrito é dentro da circunferência, onde você tem cada lado dele, que eu chamei de L4, para você poder distinguir cada polígono que a gente vai estar falando aqui. Então, você tem o lado sendo L4, ok? Ok? Logo, quando você tem essa altura aqui, que é o apótema do quadrado inscrito, logo você vai ter 45 graus, ok? Porque torna-se bissetriz. O raio da circunferência, porque aqui é o centro da circunferência, e aqui você tem o raio. E aí você tem 45 graus, o apótema do quadrado, e o lado do quadrado dividido por 2, em duas partes. Logo, pegando esse triângulo aqui, para encontrar a relação do raio com o lado, a gente vai ter o quê? O raio, certo? Que é essa parte aqui. O ângulo de 45 graus, L4 sobre 2, ok? Logo, você vai ter o raio, o L4 sobre 2. Como a gente tem o cateta adjacente ao ângulo e a hipotenusa, que está de frente ao 90 graus, vai ser cosseno de 45, que é igual a L4 sobre 2, dividido pelo raio. Logo, você vai ter L4 dividido por 2 pelo raio, vai ser L4 sobre 2R. E aí, meio que a gente vai cancelar, né? Esse 2 com esse 2. Logo, você vai ter R vezes raiz de 2. Então, L4, o lado do quadrado, vale R raiz de 2. Agora, para encontrar o apótema desse quadrado, a gente pega o mesmo triângulo, só que agora, olhando para o apótema, né? Você vai ter o ângulo sendo oposto ao lado, né? E a hipotenusa, porque aqui é 90 graus. Logo, seno de 45 graus é igual ao apótema sobre o raio. Seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. Esse R sai daqui, né? Que está dividido e passa multiplicando. Então, o apótema é R raiz de 2 sobre 2. E essas são as propriedades relativo ao quadrado inscrito dentro, né? No caso, inscrito é dentro, na circunferência. Agora, falando do triângulo equilátero que está inscrito na circunferência, correto? Logo, você tem todos os lados iguais. Você tem os ângulos valendo 60 graus. Como você tem aqui o baricentro desse triângulo equilátero, logo, é dividido em dois ângulos iguais, ou seja, a bissetriz do ângulo de 60. E aí, a gente forma esse triangulinho. Como você tem essa altura do apótema, divide o lado em dois pedaços iguais, ou seja, o que eu chamei de L3 para que você possa distinguir, né? Nessa forma, o que é triângulo, o que é quadrado em relação ao lado. Logo, você tem L3 sobre 2, né? A3, que é o apótema, o raio da circunferência, 30 graus e 60. E aí, vamos descobrir a relação do raio com a circunferência que nós temos aqui, né? Relação do raio e o lado do triângulo, ok? Então, você vai ter o quê? Você tem, pegando esse triângulo aqui, L3 sobre 2 e o raio. Logo, você tem o cateto adjacente e a hipotenusa. Cosseno de 30 graus é igual L3 sobre 2 dividido pelo raio. Por quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. R vezes 2 fica 2R. E aí, a gente pode cancelar assim, ó, e jogar já o R multiplicando. Logo, você vai ter L3, que é igual a R raiz de 3. E para calcular o apótema desse triângulo equilátero inscrito na circunferência, a gente pega o mesmo triângulo e vamos olhar agora para o apótema, ok? Logo, você vai ter o quê? Você vai ter o raio e o apótema. Como é cateto oposto, você vai ter seno, porque você tem hipotenusa. Então, seno de 30 graus é igual ao apótema do triângulo sob o raio. Multiplica cruzado, você vai achar o apótema do triângulo igual R raiz de 2 dentro dessa situação. E aí você fala, professor, e se fosse um hexágono, como é que seria? Bom, primeiro, você tem o hexágono regular, que são figuras regulares, valendo todos os lados iguais, inclusive aqui. E aí forma-se um triângulo equilátero aqui, porque seis triângulos equiláteros formam um hexágono regular, ok? Logo, o que a gente tem? Primeiro, desse ponto, a circunferência é o raio e também o lado do triângulo equilátero dentro do hexágono. Então, L6, que eu chamei de L6 para distinguir das outras propriedades, L6 é igual ao raio. Professor, por que L6? Porque trata-se de um hexágono. Então, o lado é igual ao raio. Então, o lado é igual ao raio. E aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, nesse caso, L6 sobre 2 e vai ter esse triângulo aqui. Logo, L é igual ao raio. Então, o lado é igual ao raio. O apótema vai ser o seno de 60 graus, que é o oposto, sobre a hipotenusa, que é o raio. Então, você vai ter o apótema sobre o raio, ok? E seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Logo, esse raio sai daqui, dividindo, passa multiplicando. Então, o apótema vai ser R raiz de 3 sobre 2. E aí, o que acontece? A gente tem alguns exemplos dados aqui. Por exemplo, o perímetro de um quadrado, inscrito numa circunferência, escrito é dentro da circunferência, circunscrito seria do lado de fora, ok? Cujo o apótema mede 15 centímetros. E aí, como é que a gente faz o cálculo? A gente tem o apótema sendo R raiz de 2 sobre 2. Como ele falou que o apótema vale 15, então, você tem 15 igual R raiz de 2 sobre 2. O 2 sai daqui, dividindo, passa multiplicando 15. Fica R raiz de 2 igual a 30. Você sabe que o lado, pela propriedade que nós demonstramos, é R raiz de 2. Então, na verdade, cada lado vale R raiz de 2. Sendo que esse R raiz de 2, eu calculei e achei 30. Professor, não deveria passar dividindo, racionalizar? Não, porque ele quer saber o perímetro. Então, quanto mais você encurtar a sua conta, melhor para você. Logo, você vai ter 4 vezes 30, que é 4 lados vezes 30, que vai dar 120 centímetros, o perímetro do quadrado. Aquele 2P é a simbologia do perímetro. Semiperímetro seria somente P. BR, ok? E agora a gente tem aqui, numa circunferência está inscrito um triângulo equilátero, conforme está aqui, inscrito é dentro, como eu falei, circunscrito é fora. E ele fala assim, de apótema 4 centímetros. Qual é o diâmetro da circunferência? Olha, ele falou que o apótema vai ser esse aqui, A3 raiz de 2 sobre 2, pela propriedade que nós temos. Cadê a propriedade? Me perdi. Cadê a propriedade do apótema? Ah, ela está aqui. Então, você está aqui. A3 é igual a R sobre 2. Então, A3 é R sobre 2. Ele falou que esse cara aqui vale 4. Então, logo, 2 vezes 4, o raio vale 8. Como o diâmetro de qualquer circunferência, 2 vezes o raio, então, 2 vezes o raio, que é 2 vezes 8, que é 16 centímetros. E para fechar o pacote e ficar bonito na foto nessa aula, a gente tem o seguinte, o perímetro do hexágono de apótema 7 raiz de 3. Ele quer o perímetro do hexágono com o apótema 7 raiz de 3. Então, você vai ter o apótema igual a R raiz de 3 sobre 2. Logo, o apótema é 7 raiz de 3. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar aqui. E vai fazer 2 vezes 7, que é 14. Então, o raio vale 14. Como eu quero o perímetro desse hexágono, e você sabe que L é igual a R, dentro da propriedade do hexágono, olha aqui. Logo, você sabe que 6 vezes R, ou 6 vezes L, é o perímetro. Por que 6, professor? Porque é o hexágono. 6 lados. Aí, o que eu faço? 6 multiplicado por 14. E vamos encontrar 84 centímetros dentro desse problema. Ok? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vou deixar aqui para você a playlist do nono ano, para que você possa estar acompanhando. Lembrando que esse vídeo ajuda qualquer segmento, não somente nono ano. A nossa visão é de concursos públicos, e também ajudar a galera que está estudando para a sua escola para fazer a prova. Ok? Então, te aguardo na próxima videoaula. E você já sabe, estamos lutando por uma educação de qualidade via redes sociais, aqui pelo YouTube. E pode contar comigo. E não esquece também que eu conto com você para compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais. Ok? Então, valeu. Tamo junto. E um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri